O árbitro das últimas coordenadas para o carbono é o Zuriel Patrick da Mutante Uriel Patrick Primeiro round Uriel Já entra doido Uma luta super rápida Uriel caiu no pau Não, não tá seguro não Começaram a mil por hora Cabão não tá por baixo Mas Uriel tá por cima Liberou, laçou o pescoço Vai montar, quer montar Na lateral, vai montar Uriel vai montar, montou Agora Descer a lente Dá pra não perder a montada Bate na costela Costela, cabeça Costela, costela a cabeça É, pra afastar o rim Não vale cotovelado não É, pra afastar o rim Não vale cotovelado não É, pra afastar o rim Conte o rim Vai montar, vai montar Ação Vai montar Com a sotaque Com a sotaque E a minha volta Com a sotaque 小el Com a sotaque Com a sotaque E o rim E o rim Aplausos Pegou um Katagatami Desceu no chão, isso! Vai, vai, Uriel! Vai do lado, Uriel! Imposta a festa! Imposta a festa! Vai bater! Vai bater! Vai bater! Vai bater! Boa! 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 Aplausos Aplausos